Era por volta de 8 horas da manhã, quando sentaram-se novamente no banco dos réus a empresária Maria Regina de Souza Felé e o vendedor Heitor da Silva Mun Eles são julgados pela morte do professor Bernardo Tostes Cardoso de Paula Monteiro considerado um dos casos mais longos do tribunal do júri Até agora dentro do esperado, a defesa está tentando explorar uma prova técnica que a gente já antecipava porque esse júri em outra oportunidade já aconteceu Acredito com tranquilidade até o momento que eles não terão êxito mas é claro que só os senhores jurados é que vão garantir o resultado da causa Defesa e acusação travam uma luta de argumentos sobre a morte do professor Bernardo Tostes Cardoso de Paula Monteiro para convencerem os jurados Mais de 20 testemunhas são ouvidas A previsão é de que o júri dure até a madrugada Os dois já tinham sido condenados em 2016 a 14 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado e ganharam o direito de recorrer em liberdade Para entender melhor o caso, precisamos voltar no tempo mais precisamente em junho de 2012 quando Bernardo foi encontrado morto aos 33 anos Na cobertura da empresária Maria Regina Felé, agora no banco dos réus O crime aconteceu na avenida Olegário Maciel, bairro Paineiras, região central de Juiz de Fora De acordo com os relatos da época, a polícia, a empresária Maria Regina e o vendedor Heitor Monk teriam consumido bebida alcoólica com a vítima durante toda a tarde No começo da noite, teria acontecido uma discussão A PM foi acionada E de acordo com os policiais, quando chegaram ao local, teriam visto o momento em que Bernardo morreu Os militares afirmaram que o vendedor Heitor estaria dando uma chave de braço na vítima quando recebeu ordem para parar Bernardo foi encontrado deitado no chão com as pernas amarradas com um cinto e as mãos amarradas com uma camisa e várias lesões O SAMU tentou reanimar o professor mas Bernardo morreu Para a polícia civil, os acusados apresentaram uma versão considerada fantasiosa pela delegada que acompanhou o caso na época Os suspeitos contaram que Bernardo sofreu um mau súbito convulsões e ferimentos no rosto A empresária Maria Regina teria colocado um abridor de garrafa na boca da vítima para tentar afastar a língua na tentativa de socorrer Bernardo do ataque de convulsão A polícia ratificou o flagrante e a prisão dos dois foi mantida pelo fato do laudo de necropsia ter apontado a causa da morte por asfixia, por estrangulamento A família de Bernardo disse que ele não tinha histórico de problemas de saúde Em 2016, os réus foram condenados a 14 anos de prisão De lá para cá, houve cancelamentos, suspensões e até pedidos de afastamento do juiz Agora, o caso volta ao tribunal do júri De acordo com o processo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais A morte aconteceu por esganadura e impossibilitou a defesa da vítima Nós procuramos a defesa dos réus, que não quis se pronunciar De acordo com o processo do Estado de Justiça de Minas Gerais E a gente tem um número de juiz